Em dezembro, um forasteiro, uma aposta. Que pode mudar toda a sua vida. Esse forasteiro tem muita sorte. Se eu acertar os seis, fico com os 200 milhões. Amperka, dia 31 de dezembro. Mega da virada. Prêmio estimado em 200 milhões. E não acumula. Aposte. Amperka, dia 31 de dezembro. Amperka, dia 31 de dezembro.